Olá pessoal, aqui eu tenho então o modelo de resumo expandido para vocês, ok? Esse resumo expandido, ele tem que conter no total, tá? No total, de 3 a 5 páginas. Questão de tamanho aí, da dimensão do documento, beleza? Nós estamos aqui numa folha A4 e o entrelinhamento, o entrelinhamento não, a margem, é de 3 cm de todos os lados, tá? 3 cm de todos os lados, A4, a letra que você vai utilizar é times. Times 12, entrelinhamento 1,5 para letra normal, que é corpo de texto, e times 10, entrelinhamento simples, porque a gente chama de texto simples. 10, entrelinhamento de 1, que é simples. Times 12, entrelinhamento de 1,5 para o que é normal, tá? Corpo de texto é o normal, e notas de rodapé e citação direta longa é simples. Entrelinhamento simples, que é 1, e areal, areal não. Times, 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 de novo, times 10, beleza? Então os itens, o título do documento, título do documento, depois dá um enter, dois, dois enters, esse daqui é o P que está ligado, ele está ligado aqui, ó, que ele mostra a formatação. Ele não é impresso, mas é importante para a pessoa que está formatando o documento para saber onde estão os comandos, né? O tab, por exemplo, né? Parece flechinha. O espaço, simples, né? Espaço de entre palavras, tá? O enter, que é o que está ali, tá? Então são os elementos que a gente utiliza aí no documento, daí para a gente saber. Título. O título, ele é só, né, as... O que é nome próprio, em caixa alta, então a sigla, Brasil é nome próprio, e o início, as demais, a não ser que seja uma palavra, assim, em destaque, como o nome de uma disciplina. Então, nome próprio, tá? Nome de um país, nome de uma cidade, siglas, tá? Então, título centralizado, o tamanho dele é 16, times 16. Depois disso, é tudo ou normal ou simples. Aqui, em Arial 12, em entrelinhamento simples, toda a parte pré-textual, que é essa parte aqui, ela é simples, mas está sendo utilizado Arial 10. Arial 10, não. Arial Times, gente. Times, times 12, tá? Teu nome completo, tá? Não abrevi, teu nome completinho. A instituição que você está vinculado, então, é sempre a universidade. Sempre a universidade, eu cliquei aqui em cima do Orsid, daí abriu. O teu e-mail de contato, beleza? E o teu Orsid. Aqui, já tem o primeiro nota de rodapé, que te leva lá embaixo, ó, no 1, que é o teu mini currículo, tá? No teu mini currículo, você começa do título maior, o título menor, tá? Tudo que você deseja colocar, destacar. Não exagere, tá? E, né, em torno ali de umas, no máximo, no máximo, 8 linhas, né? E coloque ali teu e-mail novamente, e também coloque teu Orsid novamente. Esses requisitos são cobrados pra qualificação do material publicado depois. Depois nós vamos pedir quales livro, por exemplo, ter qualificação do livro. Nós temos que ter essas informações, senão eles não qualificam o livro positivamente, tá? O como citar, vai vir a tua autoria, o título, né? E depois a referência do livro. Então, IN, Rossi, organização, autoridade de comunicação e constituição, que é o título da obra, daí vem os subtítulos, Curitiba, GRD Editora, 2022, o volume é o volume 1, e o DOI, que vai ter um DOI exclusivo ali pro teu artigo. Tá? Essa parte aqui é na editoração que a gente monta. Então, os elementos pré-textuais. O título, as tuas informações, nessa sequência e desse jeito, sempre colocar cidade, estado e país. Daí vem o resumo. Esse resumo aqui, ele tem que ter em torno de 100 a 200 palavras. Essa daqui, por exemplo, conta aqui no rodapé, não tá mostrando pra vocês, mas ela tem atualmente 112 palavras. 112 palavras. Então, mais umas 3, 4 linhas aqui, já fechava 200 palavras. Então, ele é um resumo. O nome desse resumo é resumo simples. Ele é sempre muito comum em artigo científico, e no resumo expandido ele também consta, que é o resumo do resumo expandido. Um resumo simples, que é o nome disso. Palavras no plural e chave no singular. Palavras chave. Elabore bem essas palavras. São as palavras que são os conceitos relacionados a esse artigo. São descritores de 5 a 6. 4 a 6 palavras chave. São importantes ter, no mínimo, tá? 4 e no máximo 6. 1, 2, 3, 4, 5. Veja que tem algumas palavras chave. Eu não podia só colocar assim, vulnerabilidade. Então, eu coloquei vulnerabilidade de direitos. Posso só colocar direito. Direitos humanos, tá? LGBTQIAP+, e relações de gênero. Só gênero? Não, é relação, né? Como se trata ali, de maneira que as relações de gênero não são iguais. Tá? O que mais? Na sequência, vem o sumáriozinho, que o artigo está estruturado em introdução, que é o 1. Daí 2, 3, 4 e 5. E 6. E 6, daí, é considerações finais. Mas, ele trata do 1, é a introdução. E 6 considerações finais ou conclusão. E só referências. Não é referências, bibliográficas. Só referências, tá? Todos os itens estão numerados. Mas, no item 7, ele não é obrigatório ser numerado, tá? O item 7, referências. Nem é artigo científico e nem é opcional. Eu coloquei, tá? Então, o item desenvolvimento é o 2. Inclusão do conceito... Inclusão no conceito constitucional... Inclusão no conceito constitucional de família. 3. Identidade de gênero das pessoas trans. 4. Não discriminação nas forças armadas. 5. Direito à doação de sangue. Daí, considerações finais e referências. Tá? Em sequência, separado por ponto e vírgula, tá? Aí vem uma introdução. Então, tem ali, ó... Um parágrafo, tá? Bem sucinto. Aí, 2. Tem mais um parágrafo. Tá? 3. Mais um parágrafo. 4. Mais um parágrafo. 5. Mais um parágrafo. Daí, considerações finais. Mais dois parágrafos. E daí, as referências. Tá? As referências que você utilizou no teu trabalho. E no total, aqui, tem 5 páginas. Sobrou um espaçozinho ainda que poderia ser utilizado. Mas, não ultrapassar 5 páginas. E ter, no mínimo, 3 páginas. Que já é muito pouco. Veja, minhas opções foram por não colocar nenhuma citação direta. Porque a citação direta, ela toma espaço. Então, são sínteses só. Do que é pontuado em cada um dos tópicos. Ele tem, basicamente, a forma de um artigo científico. Mas, ele é muito menor. Tem gente que chama, né? De mini artigo científico. Mas, ele é muito menor. O layout vai sempre ficar desse jeito, tá? Então, a primeira página, ela não tem nenhuma identificação, né? No cabeçalho e nota de rodapé. Então, eles são os elementos pré-textuais, geralmente, colocados aqui. Aí, depois, nas páginas seguintes, sempre vai ter o nome do artigo em cima. E o seu nome embaixo, tá? Título do artigo em cima. E o seu nome embaixo, beleza? E daí, as páginas vão ser numeradas. Mas, daí, depois de tudo completo, né? Que nós vamos ter a numeração correta. Agora, é uma numeração preliminar, tá? Então, esse daqui vai ser um modelo que nós vamos ter aqui de resumo expandido, tá? Então, quais são os itens? Eles são os elementos pré-textuais no artigo. É o desenvolvimento como um artigo. E referências, considerações finais ou conclusão e referências. No máximo, cinco páginas. No mínimo, três páginas. A margem é de três centímetros de todos os lados. E a letra que eu estou utilizando é times 12, beleza? É resumo, tá? Geralmente, em resumo, nós não temos citações. Eu optei por não ter, mas é opcional. Isso é muito em função do espaço que você tem, tá? Submissões. Aí começa, tá? Nova submissão. Aí, na submissão, nova submissão. Clicou ali. Você começa a determinar aqui, né? Que é um resumo expandido. A categoria, qual que é o eixo que você está. Daí você vai cadastrar lá, tá? Aí você vai falar que concorda. Porque se você discordar, você não consegue submeter. Que são os requisitos mínimos, tá? Tá tudo... Falando que tá tudo em ordem. Se você tem alguma informação a passar para o editor, algum comentário, tá? E dá o teu sim lá que você concorda com os dados, tá? E salvar e continuar. Aí vai para uma próxima fase, que é a fase de inserção do documento, tá? Então eu vou enviar o arquivo. O arquivo que eu vou enviar é o arquivo de resumo expandido. Aí, então, eu vou inserir e colocar que é texto do trabalho. Salvar e continuar. Então, no prefixo eu não coloco nada, tá? E eu vou colocar agora o título do meu documento. Então eu tenho... E... E cola, tá? Colar. Não precisa separar subtítulo, tá? É só todo o título aqui. E se você tiver subtítulo, todo ele aqui. E se tiver prefixo, todo ele aqui, tá? Aí o resumo. O resumo. Você vai lá, copia o parágrafo do resumo. Simples. E joga aqui dentro. Ok? Aí o que mais? Aí a tua autoria já está colocada, tá? Do jeito que você cadastrou o teu currículo, vai mostrar aqui. As informações de e-mail, vou mostrar aqui também, tá? Então nós temos aqui o título, o resumo. O resumo você pode, por exemplo, melhorar ele. Por exemplo, eu gosto sempre de deixar já formatadinho. E colocar aqui, por exemplo, justificado. Eu gosto de já deixar preparado, que daí é um cuidado. Menos trabalho pro editor depois. Aí o teu nome, se você quiser conferir, né? Ou se quiser editar, você entra aqui e edita. Então tá lá, ó, tá o teu nome, do jeito que você colocou, teu e-mail, o país, tudo já colocado, do certinho, do jeito que você fez antes, tá? Então eu não tenho nada pra alterar aqui. Mas se você achar que deve alterar, altere, você vai estar alterando lá também, tá? Ok, não quero nada aqui não. Então já tá salvo, salvar e continuar. Tá? Aqui então você vai finalizar a sua submissão. E dá ok. Finalizou. Beleza? Só dá ok. Você vai receber também o e-mail lá na tua caixa, falando aqui, obrigado pela submissão, tá? E depois que for publicado, vai ter o seu aceite, tá? Então vocês podem publicar em duplas, tá? Pessoas externas, né? Parcerias que você fechou com outros grupos, com outras instituições, alunos de outros lugares, tá? No mínimo, tem que ter um participante, né? No artigo ali, ou no resumo do grupo, né? Esta publicação é uma publicação do grupo. Pode ter mais pessoas publicando no mesmo documento? Pode. Mas tem que ter pelo menos um do grupo e daí, né? Colocar, importante destacar, que em parceria, pesquisa desenvolvida, né? Que intercâmbio e parcerias, né? De grupos também é interessante, porque é prova que nós temos comunicação entre os nossos pares. Nós temos intercâmbio, troca de informação e executamos pesquisas em conjunto com outras instituições e com outros pesquisadores. Beleza? Então é só isso, pessoal. Logo em seguida, é meio que contínuo, né? Saiu o depósito, já logo em seguida ali já sai a sua publicação com as informações pertinentes. Só a paginação, que só vai fechar a paginação mesmo. Depois, o dia lá de finados, que é o encerramento, né? Nós temos 15 dias aí para submeter o trabalho que vocês acharem pertinentes ali publicar, tá? Essa publicação em especial não vai ter a avaliação por pares, né? Porque não deu tempo de fazer todo o processo, mas na próxima sim, entende? Quando vocês publicarem e submeterem o artigo completo, então, vai ter tudo isso. Beleza? E o artigo completo, então, vai ficar disponível até dia 15 de janeiro, para logo ali, antes do carnaval, a gente já ter a nossa primeira publicação de 2023, que é o volume 2 da nossa coleção. O volume 3 da nossa coleção vão ser os resumos do próximo seminário que a gente vai montar. E depois, né? Sempre números ímpares vão ser resumos e números pares vão ser artigos completos. Então, o 4, o 6, o 8 e o 10, eles vão ser artigos científicos, né? E os volumes, cada volume vai sempre aumentando e a nossa coleção vai sendo montada. Beleza? Outras publicações podem entrar ali no meio, né? Mas essas publicações a gente tem garantido sempre aí nessa ideia de fazer a divulgação científica do grupo. Beleza? Beijos, até mais. Qualquer coisa, entre em contato, tá? E depois a gente vai estar aí, qualquer coisa, a gente faz um novo tutorial e fazendo então a divulgação e trabalhando um pouco a didática aí de como que funciona todo esse procedimento de publicação. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço, até mais. Beijos, até. Tchau.